Quero começar esse vídeo com uma seguinte pergunta O que você faria se acabasse de descobrir que a sua esposa é a sua filha? E o que você faria se acabasse de descobrir que o seu marido é seu pai? Fala galera conectada aqui no canal WLTUG Sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje vamos trazer aqui mais um vídeo polêmico Pra gente estar reagindo juntos Uma mulher descobriu que o seu esposo na verdade era o seu pai Mas antes da gente estar reagindo juntos a esse vídeo Deixe o seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho Pra nos ajudar a chegar em 500 inscritos Vambora! Meu pai, meu pai biológico Fiquei 8 anos casada com ele Tive dois filhos com ele Os dois filhos nasceram deficientes Entendeu? Eu e ele não sabíamos de forma alguma Que ele era meu pai, nem que eu era filha dele Enfim, não sabíamos Eu vou tentar resumir pra vocês como tudo aconteceu A minha mãe se relacionou com ele na época Em uma noitada e festa, sabe? Ela tava meio embriagada Ele também E aí foi só uma noite Eles ficaram só uma noite E nessa noite Minha mãe acabou engravidando de mim E aí como eles não se conheciam Ele simplesmente sumiu E ela sumiu pro outro lado E desde então nunca mais tiveram vínculo algum Só que tudo, tudo, tudo A minha mãe falava assim Ah, os seus olhos parecem com os olhos do seu pai Sua boca parece com a boca do seu pai Eu me lembro que o seu pai tinha esse sinal Que você tem nas costas e no rosto Eu não me lembro muito do seu pai Eu perguntava assim Por que a mãe que a senhora não lembra dele? Eu queria tanto saber quem era meu pai Aí ela falava assim Mas se nem eu mesmo não sei Não sei nem pra onde localizar ele Aí foi que minha mãe foi contar Olha, eu conheci ele em uma festa E aí eu já estava meio embriagada E aí eu fui me relacionar com ele E acabei engravidando de você Então nem ele sabe que você existe E aí eu ficava assim naquela busca Mas era difícil descobrir quem era meu pai Já que nem minha mãe Não lembrava, não sabia assim Exatamente como localizar ele Até porque se conheceram em uma noite apenas Vocês estão entendendo E aí resumindo Quando eu tinha nove anos de idade A minha mãe faleceu E quando a minha mãe faleceu Eu fiquei morando com a minha avó Minha avó terminou de me criar E aí eu fiquei até 14 anos de idade Na nossa cidade E com 14 anos Minha avó foi embora pra outra cidade Que ela comprou uma casa, né? Que a gente morava assim Em um... Como é que eu posso resumir pra vocês? A gente morava tipo em uma chácara, né? E aí minha avó se cansou De estar trabalhando lá Estava cansada E queria morar na cidade E aí a gente foi embora pra cidade E aí eu continuei estudando lá na cidade Fiz os cursos, enfim Até que chegou a época De eu arrumar um emprego Nessa época eu já tinha 17 anos E eu fui arrumar um emprego Numa loja Nessa dita loja Onde o meu pai Que era o meu marido Estava lá Vocês acreditam? E aí comecei a trabalhar nessa loja Ele era gerente E com o passar do tempo A gente começou a ter uma afinidade Sabe? Assim E começou a gerar sentimentos Eu gostava muito dele Pela forma que ele Me tratava Pelo jeito dele Sabe? Um homem assim Bem maduro Até porque ele é 32 anos Mais velho que eu Porra Sacanagem Que doideira Só que assim Ele é um homem já bem maduro Mas não tem a aparência Sabe? Maduro Tá quase apodrecendo De homem maduro Assim Mas com aparência Bem top mesmo Do jeito que eu sempre gostei Eu nunca gostei De homem mais novo Algo do tipo Sempre gostei De pessoas de 40 anos Pra lá E aí a gente começou A se relacionar Não demorou muito Ele me pediu em namoro E aí ele começou A frequentar a casa Da minha avó Dos meus x Ficou criando um vínculo Lá com a minha família Todo mundo gostava dele E a gente Foi morar junto A gente ficou morando junto Três meses Depois de três meses Que a gente estava morando junto Eu acabei engravidando E quando eu engravidei Ele me pediu um casamento E a gente foi e se casou E aí a gente Continuou a viver Sempre muito tranquilo Nunca tivemos Brigas Essas coisas Ele sempre me respeitou Sempre foi um Casamento assim Perfeito Eu posso dizer pra vocês Muito perfeito mesmo E aí eu tive o meu filho Aí depois Quando meu filho estava Com quatro anos Eu tive o outro E os dois nasceram Deficientes Entendeu gente? Que doideiro E como é que eu descobri Que ele era meu pai? Porque assim Era todo mundo Praticamente Sabe? Quando via a gente junto Perguntava Se eu era filha dele As pessoas mesmo Até mesmo as que nem conheci Eu perguntava Se eu era filha dele E todas falavam A mesma coisa Nossa parece demais Eu falei Não, não sou filha Eu sou esposa Ele é meu marido Seu marido Pensei que era pai Parece demais Nossa, são quase idênticos Sabe? As pessoas Sempre falaram isso E aí eu lembrei Do dito sinal Que minha mãe tinha dito Também Que ele tinha lá E aí foi onde eu comecei Coloquei na cabeça Eu falei Meu Deus Será que ele é meu pai? Não acredito Isso não pode acontecer não E fiquei calada Para mim mesmo Só que aquilo ali Foi me corroendo Sabe gente Todos os dias E aí eu cheguei para ele E tive que contar para ele Eu falei Olha Todo mundo fala Que eu pareço muito com você A minha mãe Eu lembro que ela falava Que eu parecia muito com você Apesar dela não lembrar muito de você Mostrei fotos da minha mãe Para ele Perguntando se ele lembrava Eu falei Não, não lembro de forma alguma E até Eu entendo o lado dele Não tinha como ele lembrar Até porque foram Um dia apenas Que eles se relacionaram lá E aí minha mãe Acabou engravidando de mim Mas enfim E aí eu contei para ele Falei Não, eu estou achando Que eu sou sua filha Que eu sou tua filha Será? E ele falou Não, isso não existe Não, não tem nem como Uma coisa dessa Você está arrepreendido Eu falei Está arrepreendido mesmo E tudo Aí eu cheguei para ele Falei assim Vamos fazer um DNA Porque é sério mesmo Eu não estou nem conseguindo dormir Eu não estou conseguindo dormir Então enquanto a gente Não fizer esse DNA Para eu ter a certeza Que isso é só coisa Da minha cabeça Eu não vou ficar em paz E aí ele topou Fazer esse DNA Só para eu ficar em paz Porque toda vez Que eu questionava isso para ele Ele ficava assim Meio aflito Dizendo Está pensando besteira Fica até difícil Como é que eu vou Dormir contigo Estou achando que eu sou teu pai E eu vou imaginar Que tu é minha filha Isso é coisa de pensar Não existe isso não Não sei o que Aí ele topou Fazer o exame de DNA Só para me deixar aliviada Só que aconteceu Que ele Achou que não iria acontecer E que eu suspeitava Quando a gente pegou O exame de DNA Estava lá comprovado Que eu era realmente A filha biológica dele Nossa Eu tinha dado até um treco Fih Naquele momento O meu mundo caiu Eu comecei a ter uma crise De ansiedade Muito, muito, muito forte Sabe assim Sem que nem Resistir aquilo ali Que eu não acreditei Que aquilo estava acontecendo Comigo Não fiquei com raiva Da minha mãe Ou algo do tipo Não culpei Até porque eu entendi Como tudo aconteceu A forma que ela conheceu ele Enfim Então não foi culpa dela E nem nada Sabe Eu comecei a culpar Deus Eu falei Deus Por que esse castigo Não é possível Isso não A culpa é de Deus Você está doido Brinca muito Dois filhos com ele Como é que eu vou me relacionar Com ele Agora sabendo que ele é meu pai Como é que eu vou me separar dele Que eu não posso ficar com ele Que ele é meu pai Mas ele é o amor da minha vida Eu amo ele como homem Eu tenho dois filhos com ele Eu queria viver para sempre com ele Como é que vai ser de agora em diante Por que eu fui inventar De fazer esse DNA Eu devia nem ter mexido nisso Foi várias coisas aqui na minha cabeça E eu me culpando Cheguei para minha avó chorando Falei Vó E agora o que vai ser E a minha avó Minha filha Você não tem culpa E ele não tem culpa Então tu nunca teve contato com ele Quando criança E nem ele contigo E isso aconteceu E Deus está vendo que Vocês são inocentes Então Deus não vai castigar vocês Por conta disso Continue o relacionamento de vocês Eu falei Vó Eu acho que Deus já começou a castigar Porque eu tenho dois filhos Meus dois filhos são deficientes Não é possível E aí a minha avó Tentou me acalentar Me convencendo e tudo E eu confesso para vocês Que eu ainda tentei Por dois meses Continuar meu relacionamento com ele Mas sinceramente Eu não conseguia Não conseguia mesmo E ele estava assim Muito triste Magoado Sabe Ele falava a mesma coisa Que minha avó Ele falava A gente não tem culpa E agora Eu não tenho sentimento Por você de filho Nem você tem sentimento Por mim de pai Isso nunca vai acontecer O sentimento que você vai ter por mim Vai ser de mulher E eu de homem Por você sempre Esquece isso Tira isso da cabeça Eu falei eu não consigo Não consigo Não consegui mesmo Gente Acabei me separando dele Por conta disso Não Olha que doideira Descobriu a parada Assim Ninguém ali tem culpa Tá ligado Mas tá no erro Querendo ou não Mesmo não tendo culpa E o cara Quer permanecer no erro Que doideira Entendeu E assim Me dói muito Muito Eu tô sofrendo bastante Porque eu sinceramente Eu já nem sei o que fazer Eu não sei se Eu volto Eu não sei se Eu não volto Sabe Eu tô completamente Assim Perdida Eu não Tô sem reação Sabe gente Tá muito difícil A minha situação E eu também Tô sofrendo bastante Pelos dois lados Né Tipo Descobrir que ele era Meu pai Que ele é o meu pai E também Saber que ele é o amor Da minha vida Ele é o amor Da minha vida Eu amo ele Como homem Eu me apaixonei por ele Desde o primeiro momento Que eu vi ele Sabe Eu sempre me dediquei Desde o dia que eu conheci ele A minha vida foi dedicada Assim simplesmente pra ele A dele pra mim A gente sempre foi muito parceiro Foi uma coisa assim Muito incrível Sabe Uma coisa assim De novela Sabe Eu queria que isso Não fosse real A história de novela Fosse apenas um sonho Um sei lá o que Mas infelizmente É real Sabe gente Eu queria compartilhar A minha história Pro mundo Pra todo mundo Pra ver o que Que as pessoas Também acham Sobre né Sobre a minha história Se fosse vocês Vocês continuariam Vocês largaram O que que vocês fariam Os meus filhos Agora também Que são especiais Os dois Como eu mencionei Pra vocês E sempre foram Muito apegados com ele E agora também Estão todos sofrendo Eles só vivem Mais doentinhos ainda Sentindo falta dele E eu não sei gente Eu não sei o que fazer Sinceramente Por isso eu resolvi Compartilhar Caramba O cara é pai E avô ao mesmo tempo Mano Igual falei Ninguém tem culpa Né A mãe e o pai Lá atrás Tavam numa festa Geral charopado Tava doidão E foram Pro finalmente Foi cada um Pro seu canto A mulher Não lembrava Do cara Direito O cara Sequer sabia Que tinha uma filha Conheceu a filha Ambos se apaixonaram E se casaram E se casaram Tiveram dois filhos Os filhos nasceram Especiais Né E ela começou A se incomodar Pelo fato De todo mundo Achar que eram Pai e filha Pai e filha Porque eram Bastante parecidos Após Fazer um exame De DNA Ela disse Que o cara Ainda queria Continuar nessa Pra mim Aí já é errado Porque já sabe Da real Pra mim Tinha Era até Que se arrepender Que porra Pai e filho Eu acho doideira Eu acho doideira Queria saber De vocês A opinião De vocês O que vocês acham Sobre esse caso Se continuam juntos Ou não Continuam juntos Qual seria A sua reação Se fosse com você Se você gostou Do vídeo Deixa o like Se ainda não é inscrito Em nosso canal Se inscreve aí E ative o sininho Pra nos ajudar A chegar Em 500 inscritos Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu É nóis